Cuida, cuida minha família Ocash Snipe de volta aí na Zaya É, iniciando um videozão pra vocês aqui, rapaziada Depois de um tempo, né Tava um tempão parado aí, mas Foi por motivos Eu tava na cidade grande, né Em Salvador, não tinha como Tá gravando um video pra vocês aí Mas eu tô de volta no interior e nós já voltou com tudo, rapaziada O tempão tá meio nublado, mas o sol vai abrir Com certeza vai abrir São nove e pouca Daqui a pouco o sol vai abrir A gente viu na caçadinha de Teo, rapaziada Quem conhece esse lugar aqui sabe Que com a Jadezinha eu já matei uns Teo aqui já Aqui dentro, rapaziada Fica muito lesma E Teo gosta, lesma, sapo E tem uma morada de um bem aqui dentro Aí eu tô em cima do Pecacau aqui, ó Esperando ele Ontem eu vim Consegui ver ele Me deu uma zero ontem, tava bem aqui Tomando sol Aí ele correu Aí hoje eu vim mais cedo Pra quando o sol esquentar ele sair Eu já tá no No local esperando ele E a máquina Zuma tá aí, rapaziada Bima zona 3,36 A gente tá usando o chumbo Rifle Destroi Terceira linha amarela E tem uma água aqui, né, rapaziada Pra nós tomar Aqui dentro tem uma subida de uriti Um canivete E a lata de chumbo E é isso aí, rapaziada Torcer pra dar Uma bate top pra nós aí Eu vou tentar, rapaziada Atirar com a mão E gravar com outra mão Eu vou tentar, né, rapaziada Se der certo Deu, né Se não deu, lascou Porque meu escopo canta com meu primo Mudei de snipe E eu não consegui pegar com ele Aí Não vai ter como Tá filmando a bate aí Mas é isso mesmo, rapaziada Tá no meio das pombas, rapaziada A sementeira tá botando Já consegui fazer o abate de algumas aí Pra Garantir o torrado E as próximas caçadas que eu for fazer aí, rapaziada De pombo Pombo trocal na sementeira Vou tá trazendo um vídeozão pra vocês Top aí E eu tô falando um pouco baixo, rapaziada Porque O sol tá esquentando Já tá quase na hora de sair, né É isso aí, rapaziada Bora aguardar E ver se essa aventura A zona Vai dar top aí Sem Deus vai dar top, rapaziada Trazer um Conteúdo pra vocês É isso aí Tamo junto E aí, rapaziada O sol vai começar a abrir agora O tempo tava bem nublado Agora já tá Se abrindo Daqui a pouco Eles começam a sair Comendo um cacau verde aqui, né Pra passar o tempo Daqui foi o de ontem Que eu vi ontem aqui Tamo na espera aqui Espera Esses sols vão bater aí Que vai dar certo Bocam na guarda aí Cuida, rapaziada Deu certo, hein Deu certo pegar o bichão aí Tava esperando ali, rapaziada Bem ali em cima Ele saiu aqui, ó Do meu lado Não saiu Da onde eu esperava Daqui não saiu, rapaziada Se eu quiser esperar Eu pegar outro Eu até pegava Mas já rendeu um Tá de bom Pra tamanho Pra nós E tá aí, rapaziada Bichão Quem conhece daqui É o Teio azul É o Teio amarelo Ele não cresce mais Que isso, rapaziada Mas o cabo dele, ó Grosso Um tirão aí, rapaziada Onde foi, ó Abaixo da pá Um pouquinho só É fatal, rapaziada Ou na cabeça Aqui Ou no pescoço Eu atirei aqui, rapaziada Tá aí o bichão Cai fora pra casa agora, rapaziada Almoçar E é isso aí, rapaziada Rupinho, desculpa vocês aí Por não ter gravado O abate dele, né Porque não deu Ele já saiu em cima, rapaziada Quando eu ouvi Ele já tava em cima de mim Do meu lado já Mas vai ter próximo, rapaziada Tem ponto aí, ó Solzão quente Vai ter vários outros Abates de Teio Pra nós E a Bima aí, ó Testada e aprovada, viu Na época da Jade Já não tinha Alisamento pra eles Agora na época da Bima Melhorou a situação É isso aí, rapaziada Cai fora pra casa Deixe seu like aí Seu comentário Pra fortalecer o canalzinho aí Ajudar a bater Um cara de inscrito Forte abraço Fica com Deus Um cara de inscrito Seja com Deus